Vamo lá, já começou esquisito, estamos no novo mundo E olha o tamanho dessa árvore meu, que negócio grande Pega madeira todo dia Que agonia Tem uma frutinha aqui em baixo, ó Que isso aqui? Botão direito abriu o bagulho, que isso? Que isso? É umas slimes que ta ajudando bicho? Que bagulho louco cara O que? Pega cara, você matou o coelho de graça, guia Oxe, que guia doidão bicho, você viu? Ó, Slime tava longe Ele queria matar o coelho mesmo Guia doidão cara, matou o coelho de graça E matou o Alan também, velho Este guia é inimigo da natureza Scott, é o nome dele Scott Verão Conhece o Scott Verão? Um grande X-Men Scott Summer, é Verões né Scott Verões Putz, agora que eu me liguei, velho O Ciclope e a Vera Verão são parentes, cara Caraca mano, esse multiverso aí, velho O Scott Ó, falando em Scott Voltando da feira hoje com a Vanessa A gente viu dois Corsa batendo um no outro, cara O que isso significa? Será que isso é azar? Será que isso é sorte? Isso aqui é pedra mesmo? Ah não É Pile Stone É pedra pálida Não vou deixar a sorte de spawnar bicho né Se eu deixar essas laterais aí Dá uma zica de spawnar alguma coisa Enfim Ô filho da pelga né Lógico que o zumbi ia dar um jeito de me quebrar na pancada Lixo Caramba, como que esse maluco Eu deixei uma brechinha ali, velho Eu ainda tentei colocar bloco pra Travar o zumbi em cima Mas eu me travei com o zumbi dentro do Enfim, não é só me ziquei não Lixo É isso Frutinha Floresta e berries Mindei É aumentou a vida? Eu pensei que ia dar buff Aumentou foi a vida Mindei berry Que legal que tu tá pegando as berries Tem que quebrar a árvore né Essas daqui são as frutinhas vivas né É a fruta slime ó Hihi Matei ela E ganhei gel What? Rated chips Sabe o que isso lembra cara? Lembra aquelas bolinhas azuis do... Hollow Knight E eu estou fazendo live Ou melhor Série de Hollow Knight Press key to bonus hein Domingo sim e domingo não tem vídeo Olha lá O coelho dropou Isso aqui cara Escrito Mind Course Não deve ser a coxa de coelhos né Não é uma arma What? Que bismines meu Mais por cento... Não pera que isso aqui Botão direito O que que é isso? Isso é uma mecânica Adiciona 10 segundos de... Alimento What do me? Eu não posso bater nos outros com um pé de coelho Com a coxa de coelho Caraca eu não tô entendendo nada Eu não quero morrer pra slime né Isso é uma coisa que eu realmente não quero E essa joaninha fedida aí Matei 24 de dano É claro Vou morrer com 24 de dano É claro pai É claro Que time cara Aqui só o Solcan pra mim salvar nesse momento Solcan pelo amor de Deus Salva nós Solcan Salva nós Eu não tô tancando não Tá então isso daqui comida crua Depois eu resolvo talvez Peixe é meu sobrenome cara É só isso Morri Quando eu morri Meu Deus Eu vi mano Eu vi que eu quase hein Quase Ainda bem que eu deixei essas cordas aí Eu já sabia Eu tava planejado Isso aqui Tava tudo sob controle A gripe vai morrer de susto Ou eu morro junto com a gripe né Vamos lá Esse terrário aqui é um mod novo Que a galera tá muito empolgado pra jogar Eu lembro que eu vi o trailer dele tipo há um ano atrás E tipo tem uns bagulho bonito E eu não sei O que que tem mais É isso Eu sei que é um mod que tem muito hype Então se tem muito hype Deve ser bom Tô confiando no hype da galera Que bagulho louco cara Oh véi O deserto tá com uns pilares aqui Uma antiga civilização viveu por esta área Misterioso e um grande buraco sinistro Eu posso quebrar esse pilar? Quebrei e ganhei o monolito no deserto E eu posso colocar ele sempre vai mudar a forma Ou você vai ficar com essa forma O que? Ele não dropou a segunda vez Que roubado Cadê o monolito? Monolito foi de Juselito Esse deserto tá interessante Vou quebrar mais um monolito aqui Mas eu não queria Porque eles são bonitos E eu não tô conseguindo colocar eles Com toda a sua beleza Com toda a sua altura de novo Vou quebrar esse pequeno aqui É Acho que quanto menor Menor a chance dele dropar né Vou quebrar mais monolito não E aí urubu Toma! Aeee Baú Menos de ter armadilha aqui né Mas não, não vai ter não Varinha Que lixo Obrigado Olha o guarda-chuves E vem uma novidade aqui ó Dust amulet Mais vida máxima Mais mana máxima Mais chance de crítico 0.8 Legal Um acessório novo Que vai aumentar a velocidade de movimento também Por causa do encantamento Primeiro item novo do bode equipado Agilidade Mais vida Tudo o que eu mereço E um pouco mais Aqui tem o Aglet Obrigado Vou deixar o guarda-chuva aqui também, né? Talvez ajude em algum momento de pânico e de queda livre Mais um baú, quarto baú na mesma caverna Agora com isso Medida para fibras vegetais E isso é ótimo Veio um item novo também Reinforce Aquarn Sprove Mais 16 de Berries E pressione para cima para mais informações Que inteligente isso daqui, né? Matar um inimigo vai sumonar Um Aquarn Que vai cair perto dos inimigos Me dá uma barreira Que isso, cara? Tem um efeito rolando aqui, cara Olha que legal É a barreira, só que está estranho Se eu tirar o zoom Ah, tá A barreira está bugada por causa do zoom Era aquele brilho que eu estava vendo É essa barreirinha aí Só que eu vou continuar jogando com o zoom, tá? Porque eu já estou meio no cego hoje Jogar sem zoom só vai piorar a minha existência A barreira não está se posicionando muito bem No X e Y aqui na hora de fazer o zoom Pica no ajuste, né? Para resolver isso aí na parte de programação O boneco está crescendo junto, né? Porque a barreira Ela está ficando no plano de fundo Parece, né? Meio doido isso Mas beleza Matei um inimigo e eu não vi nenhuma corna aparecendo Mas vamos ficar aqui com esse fantasma aqui É, Jojo Funciona com a tag do summon No caso, o chicote Ah, é um acessório para chicoteiros E agora, como que enxerga aqui? O minério que eu estou pegando, hein? É por isso que o mod está em alfa Fantasma ataca também? Não Porque a ideia não era ser fantasma, galera Esse efeito era para ser isso aqui, ó Uma barreira em volta do personagem Só isso que vai me defender quando levar um golpe Quer ver, ó? Aí, ó Perdi dano A barreira perdeu vida E a vida perdeu vida também No caso, lá em cima, ó Se vocês pararem para ver Tem uma barrinha de vida extra Está vendo, ó? 16 Lembra um pouco o próprio Thorium, né? Que tem uma mecânica parecida com isso aí Que tem uma barreirinha também Este buraco está bem, né? Bom, está anoitecendo Então eu vou investir neste buraco Vou continuar a cavar aqui Para ver onde é que eu vou parar Eu e o meu fantasma Lá vem uma fada bonita Lá embaixo tem algo bonito Será que a fada vai encontrar o item Que tem lá embaixo? Ou ela vai mandar para outro lugar? Ih A fada não quer saber de novidade, não A fada é Old School E agora? Segue a fada ou segue a novidade? Vou seguir a fada Porque os pirilampos No meu ouvido Eu não aguento, não Encontrei o tesouro, hein? Quer dizer, a fada encontrou Vamos ver o que tem Neste tesouro Se for um pulo duplo Já vai ajudar, hein? A botinha da corrida Também é ótimo Vamos ver que tem esse baulido Que a fada encontrou Para mim Que bom Que ruim Vai ver a bota aqui Ótimo Vai ver com encantamento diferente Sparling Ela dá mais dois de Starlight Regeneration O que é Starlight Consumido Em várias habilidades Uma energia mística Que governa Os conhecimentos da mente Eu não vou além disso, não Obrigado pela Lore Eita! Alguma coisa brilhou Está brilhando de novo Oh my god Esse fantasma bugado na tela Está de agonia, né? Vou tirar o escudo por enquanto Só para... What? Tirar o escudo Não tirou o fantasma? Ah, porque não é isso aqui Que está dando o fantasma É isso aqui O que é isso? O que é isso? Está brilhando Mas não tem nada aí É só pedra? Opa! Opa! Algo escondido por detrás das pedras? Bloco de pedra Exotic Geode Que legal, cara O item estava escondido por detrás das pedras Eu nunca vi isso em nenhum mod Que bacana isso, velho Eu não vou tentar abrir o Geode aqui Né? Porque o inventário está sem espaço Mas que legal essa novidade, hein? Depois a gente vai ver o que tem de bom nele É a nova versão T-Mod? Sim, é a nova versão T-Mod Está no 1.4 Mas é estável, tá? Pode correr um P-Mapa Pode acontecer um monte de zica aí Não é muito recomendado, não A gente está aqui se aventurando Para descobrir um pouco desse mod novo O que será isso, cara? Tem até uma estrutura diferente aqui embaixo, ó Curioso Parece... Parece uma panela, né? Não parece? Botão direito, será que interage? Não Será que eu tenho que quebrar, então? Espada faz nada Vou quebrar Será que vai invocar boss? Não, né? Putz, será que é um invocador de boss, velho? Deixa eu só liberar o espaço do inventário Porque se acontecer alguma coisa estranha Pelo menos eu peguei algum drop Se é que algum drop vai aparecer Então... O quê? Não tinha nada? Ah, não acredito Eu estraguei uma coisa sagrada Não tinha nada Ah, tá, tá Perdi Eu sei o que era isso Mas fica a dica Não quebrem Não acontece nada Feijoada Pode ser um invocador de boss Só que não deu nada Porque eu estou com pouca vida Talvez uma possibilidade E se eu quebrar isso aqui? Isso aqui é o quê? Anciente brick Tá aí É o brico Anciento Vou roubar tudo, então Já que eu não posso ter nada Vou ficar com os blocos Oxi O que é isso aqui? Morgueço, cara Morgueço Morceguinhos, cara Que da hora 80 de vida? Eu pensando que era Criter Criter é o caraca, né? 80 de vida Isso não é o Criter, não É outra coisa Você que não fica esperto Pra você ver o que acontece O México e os morcegos, não Meu Deus, né? Tipo, tá caindo estrela hoje? Parece Parece que tá Por que tá dando slime aqui Se tá de noite Ou já tá de dia? Não, não tá vindo tanto slime, cara O dia começou Ninguém me avisou Meu Deus! Eu tô com tanta pouca vida assim? Credo! Credo! Que lixo! Meu dinheiro, cara Ah, vai tomar no afemaria, velho Só que picpáx, mano Do nada parece um monte de slime na caverna Tá de noite Virou o dia Não é possível, cara Que pá! Minha defesa Eu estou gripado E o meu nasal Está zoado Eu tô com nível de concentração Abaixo de zero E olha lá! O guia funciona ainda assim Exotic geode Se eu pegar cinco Eu posso fazer um arco Chamado geode bow Eu posso também fazer Spark light bullet E uma armadura Sete geomancer Dá pra fazer Tem algo diferente aqui Double cross Seis de tango Ataque à distância A gente usa Barra de tango estênio E madeira É uma cruz dupla Usa flecha Ah, olha só É um crossbow Ah, vou pegar, né? Eu tô com o arco de ferro Mas acho que é mais legal A gente testar o crossbow Vamos ver o que ele faz Ele é mais rápido E ele tem... Tá, pelga! Ele mata coelhos! Funciona, hein? Ele tem auto fire Eu seguro o mouse E ele vai disparando Só que o dano dele é menor Ele sempre solta duas flechas Ah, legal Ele solta sempre duas flechas A custo de uma, né? 48 flechas E... 47 Isso Então ele solta flechas duplas E é bem rápido Bacana Uma arma nova aí É um crossbow Gostei Vou ficar com ele Tem outro bagulho aqui, ó Purple laser pointer Pra quê? Deve ser... Ué? Ele não tem efeito Vou fazer de graça Tá É um laser, né? Apontador roxo Pra quê que isso serve? Olha só! Que legal, cara! Dá pra brincar de laser, irmão Se tivesse o gatinho aqui, meu O gato ia buscar o laser Tá, e qual a serventia disso aqui? Memes? Apenas memes? Não causa dano? É... É pra brincar no multiplayer, né? Sendo que esse mod Ele não funciona no multiplayer Os avarinhos aqui Me lembrou da dica Que o jovem deu lá, né? Será que é meme? Ou será que é dica mesmo? Tem que jogar uma estrela na água Junto com o cajado de fogo Durante a noite Lógico Porque a estrela só fica à noite No cenário Vou pegar uma estrela Isso parece feitiçaria, cara Sei não, hein? Aqui embaixo tem água Vou usar daqui debaixo Não tá tocando música Do subterrâneo, né? Eita, Pelga A estrela na água ficou mágica? É um tipo de Shimer? Que louco Vai funcionar mesmo, hein? É isso aqui Pegou brilho, ó Vai, varinha! É isso Vou jogar direito isso aqui, meu Vai lá, varinha! Tá transformando mesmo, velho! Boa! Virou uma varinha Irritante Mudou nada É a mesma varinha, né? Tô jogando ela aqui várias vezes Ela dá esse efeito bonito Ah lá! Transformou! Transformou! Ah! Tive que tentar várias vezes Starwood Stave Oito de dano Dezesseis Chances de crítico Um burst de pequenas estrelas Há certos inimigos com estrelas Que causam Um grande dano de estrela Encontrar um inimigo Para acertar esse golpe É, este mod tem segredos incríveis Ó, legalzinha É melhor do que a de fogo, né? Do que o cajado anterior Já sei Serem mago tonight Vou aumentar minha mana, né? Alguma coisa Pra me ajudar no jogo Mas eu vou ser eclético Eu vou usar várias classes aqui Na nossa aventura O que aparecer é lucro Grave Buster Aqui a gente vai precisar de estrela Ferro e Uma lápide Ah, é pra destruir As lápides que estão perto É pra evitar o cemitério, né, galera? Legal esse item Vou pegar aqui Fiz de teste Fiz de meme Ele usa Mas não tá dando efeito Porque não tem túmulo por perto, né? É, eu acho que eu nunca vou ter oportunidade De testar esse item Porque pra ter túmulo Eu tenho que morrer E eu raramente morro Encontrei uma nova estrutura No mod Qual é a melhor forma De aproveitá-la Inundando ela Não, não vou fazer isso, né? Tem que dar um jeito nessa água chata Isso aqui é um baú? Tapelga Shines What? Que que é isso? Você pegou Pick 2 What? Pick 2 Peguei Point of Light Apertei o botão direito E veio junto Forest Eve Seeds Projeto de Prata Poção de Mana Flecha Gester Poção de Cura Que baú estranho Oh my god É É Eu só podia escolher uma coisa? Ah, eu só podia escolher uma coisa Ah, não Ah, entendi como funciona agora E eu peguei a poção de mana Que não era o que eu tava querendo O que é triste Eu tinha que selecionar Além do item principal Eu podia pegar coisas secundárias E eu tinha que selecionar E eu selecionei errado Né? Que bom Diferente, né? Uma mecânica Veio uma arma diferente aqui Uma tal de Point of Light Tapelga Oh, loiro, hein? Menino Se eu segurar Vai mais forte Se eu segurar ao máximo Solta o laser junto Que bonito, hein? Bonitinho, meu Me dá essa estante de livro aqui Obrigado Por isso eu procuro conhecimento E fica um brilho Um tempão, velho Legal, hein? Diferente Pra uma arma de começo De aventura Isso aqui tá bonito demais A não ser que isso seja Um item super raro E eu dei a sorte de encontrar aqui, né? Mas eu acho que não Opa, opa, opa Ei, fio, coração de sopa Me dê Me dê Minha vida tá no 120 Mas... Porque eu tô usando um acessório Que aumenta, né? Agora Aumentamos de forma oficial Ilumina isso aqui Ilumina, cara Ó Roubado, né, bicho? Ilumina pra nós aí, Luiz Olha só que legal Tocha nunca mais Até parece Quase na minha vida Legal que a tela Dá uma tremida, ó Tem um efeito de shake Aqui tem bastante demonita Mas eu não tenho picareta Pra pegar essas demonita ainda Taca a bomba Nessa desgrama, moço É verdade A bomba derruba ela Vai lá, bomba! Uhul Funciona mesmo Vou ter que dar atenção Pra fada agora Se liga, meu lanção Eita, que é forte, rapaz Ih, fiquei OP Já dá pra matar o olho De bagulho, Luiz, hein? Vou pegar aqui Este baú com A banda de regeneração Que dá barreira também, hein? Lascou Se ficar tudo dando barreira aí A galera vai ter que lidar Mesmo com o fantasma Extra plus Que aparece do nada Aí, ó Voltou! O fantasma voltou! É a barreira bugada Olha o que tem lá em cima, ó De novo, mais um Daquele caldeirão Laranja Devo mexer naquele negócio Não sei pra que serve Na hora que eu tiver Com alguns itens estranhos No inventário Eu tento interagir Com aquele caldeirão Eu atravesso a bloco ainda, velho Nossa, que arma OP! Bom que isso daqui Eu posso iluminar também Os caminhos, né? Eu quero iluminar com tocha Mas dá pra iluminar com a lança Olha que roubado, velho! Meu Deus! Que item maravilhoso De roubado! Ih, é verdade Deixar a demonita lá Do outro lado, né? Putiz. Vai voltar e pegar Cada demonita agora Ah! O que você tem? Ambulância, besta! Ah, cuidado 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 Nem tudo que parece mole Permanece mole Mululu O que? Que! Meu Deus! Putiz Passa aqui Meu Deus do céu Boa tarde Luca Nildo Peixoso Esses efeitos e cores desse mod são muito bonitos, aliás, tá curtindo o mod?